Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Boas pessoal daqui falou frubonas e sejam bem vindos a New Super Mario Brothers pra Wii U eu finalmente consegui depois de mais de um ano configurar a placa de captura E é por essa mesma razão que agora eu vou trazer mais jogos da Wii U aqui ao canal Não foi fácil, mas finalmente consegui Também sei que há muitos capsules a fazer o mod de história de Super Mario Bros. para a Wii U Portanto, eu vou aqui aos desafios É bom que isto corra bem Um jogador, sim Escolho uma personagem Eu vou escolher a minha personagem, o Mii Ok, com ou sem chapéu? Com o chapéu É mais BDS Eu não sei se isto vai correr bem Eu estive a ver aqui uns desafios que pareciam fáceis Que eram estes aqui Fogo, mano Esquive-se das bolas de fogo durante 15 segundos ou mais Se conseguimos 15 segundos, nós conseguimos bronze, 25 Prata, 40, ouro Parece-me fácil Acho eu É bom que seja Eu decidi começar aqui com Super Mario Bros. para a Wii U Porque é um jogo épico Toda a gente gosta de Mario Independentemente do que possam dizer Ah, não Estava quase a chegar no bronze Estava quase no bronze Ok Vamos repetir novamente É complicado quando eles atiram as bolas muito separadamente uma da outra Oh, ai, não Até pensava que ia morrer Consegui prata já Ok Não Prata é bom Eu fico bem com a prata 29 O meu Mii é lindo Novo recorde Horror Eu gosto de prata, portanto Vamos continuar Para não ser muito repetitivo Novo desafio adicionado Hehehe Vamos agora para o segundo nível Esquilvador em ação Ganho 1ups e alcanço a meta sempre Como esquilvador Parece Parece simples Ok Zero para bronze Zero Então já ganhei Ganhamos Os Goombas são cabeçudos Isto tem tudo para correr bem Eu acho Mas se eu tenho zero Era suposto eu já ter ganho o jogo Não? Ok Oh Ai Ok Temos de ficar nesta posição Isto Não 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 vou morrer Eu acho que o objetivo é chegar no fim Portanto eu vou tentar ser mais rápido agora Vou tentar ir diretamente Para a meta Para o nosso objetivo Onde é que tu ias? Ok Não Nice Ok Eu agora nem vou lá abaixo Vou diretamente Até ao próximo Ok Isso Não sejas nem cabeçudo Conseguimos prata Conseguimos prata Isto é ótimo Toma Está ali virar Vamos tentar alcançar o topo E ganhar mais um one up Ou não Ganhámos 8 mil pontos Eu pensava que íamos ganhar mais Um one up Ok Ah Está Ganhámos prata no entanto Nós somos os campeões da prata Sim Algo assim Esquilvador em ação É gravar Ok Mas eu não queria gravar Novo desafio Oh Ok Não é isto Monte até à meta Deixe a tupeira Monte e subir para a plataforma E leve-a até à meta O ouro é concluído Ou seja Só temos que Terminar A chegar até à meta Com a tupeira Ok Parece fácil Uh Ok Vem para aqui Ok Já entendi Eu acho É só deixar lá aqui no meio No centro Ah Mas vai para ser gumbas Maldito Não Fui sem querer Pela primeira vez Eu não queria matar uma tupeira Oh E ganhámos pessoal Ganhámos finalmente E a tupeira ficou contente Para alguma razão Eu não gravei Porque já estava muito Triste Por onde eu consegui Passar aquela parte Mas Já estamos aqui novamente É o que importa Conseguimos ouro Afinal já não somos o rei Da prata Vou perpétuo O Venom ia gostar de ouro Utilize os seus poderes Desquilo voador Para alcançar a meta Sem tocar no chão Tá Parece-me fácil Oh Bem Eu 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 caí em cima Daquela Aquela coisa Que eu nem sei o que é Ok Agora já estou Concentrado Eu acho Espero que isto Corra bem agora Ah Se não correr Eu vou ficar chateado Simplesmente Mas agora Eu acho que vai correr bem Eu acredito As minhas capacidades Oh Não 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 Ok Afinal não correu assim tão bem Mas Como que se estamos a dizer À segunda É de vez Ou é à terceira Ah Ok Se calhar não vai correr bem Desta vez então Mas pode ser que na próxima vez Corra bem Oh Oh Não Essa Isso não Isso não se faz Oh Não 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 Ajudei-me Ajudei-me a tirem uma pedra Para baixo Ok À terceira É de vez Agora vou Acertar Só que já é para aí A quinta Eu tendo Eu acho Novegésima Não sei bem Bem Agora acerta aqui Mais um impulso Agora vou Não Perdi a Que pena Que pessoas malditas Estes caranguejos não gostam de mim Ok Isso Boa Não Eu não queria fazer já isto Ok Então se calhar vamos voltar atrás E vamos voar novamente Até aqui Ho 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 Não 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 Ah É Mas pronto pessoal Isto foi quase de certa forma Um teste a ver se a placa de captura está a funcionar direito Eu vou trazer mais jogos de Wii U Eu prometo isso Oh Portanto Espero que vocês tenham curtido deste vídeo Espero que estejam Ansiosamente à espera do próximo Porque este vai acabar já Porque eu morro muitas vezes De qualquer forma é isso Pessoal Espero que tenham curtido E se curtiram Já sabem Cliquem no gostei E adicionei aos favoritos Mas Só se curtiram Claro E É basicamente isso Espero ver-vos num próximo vídeo Se vocês quiserem sugerir Jogos de Wii U Para trazer aqui Ao canal Digam aí nos comentários Que eu vou ler E vou Tentar saber o que trazer De interessante Então é isso Espero que tenham curtido Espero ver-vos num próximo episódio Um abraço E Até à próxima